Meu irmão falou que já estava chegando aqui, queria falar comigo, mas nem está aqui ainda, deixa eu esperar, sei lá, parece que está acontecendo alguma coisa, eu acho que está tudo bem de boa, na verdade está um pouquinho diferente mesmo, eu percebi que, eu acho que a minha casa é a única casa que tem aqui, eu acabei de ver meu irmão, irmão, oi, então a gente tem que protejar a nossa casa, não, está de boa, está de, é, eu estava pensando o seguinte, Não sei se você percebeu quando você estava vindo aqui para a nossa casa, cadê as outras casas, cadê as outras pessoas, então a gente tem que proteger a nossa casa, hum, proteger a nossa casa, faz sentido, não, ou a gente também pode encontrar um lugar, algum outro lugar que seja seguro, hum, eu não sei, eu acho melhor proteger a casa, não sei, pega um carro e vamos ver, o que eu achei mais estranho foi o seguinte, Aonde está o pessoal, será que eles estão em um lugar mais seguro? Deve ser, né? É, deve ser Porque alguma coisa vai acontecer, é? É, vai acontecer uma coisa, você vai ver depois Tudo bem, ó, vamos, sei lá, vamos lá perto do acampamento, para a montanha, eu não sei, por mim, a gente ficava em casa, eu acho que a gente tem que proteger a nossa casa de algum jeito, mas parando para pensar, eu não sei muito bem o que a gente pode fazer para proteger a nossa casa, mas tudo bem, tudo bem, deixa eu pensar o que que vamos fazer, ou apenas um lugar? Ah, eu sei um lugar que a gente consegue ver toda a cidade, eu acho que você sabe qual lugar que eu estou falando, né? Sei Tem esse local também, olha, tem em cima dessa montanha, que é o lugar mais alto, eu acho que a gente conseguiria ficar por um tempo escondido ali É, ia ser bom que é um lugar alto, é difícil de subir É, verdade, olha, a gente pode escolher alguns lugares por enquanto, porque a gente não sabe muito bem o que que vai acontecer na cidade, mas olha, tem aqui, ó, no lago, tem na montanha, tem aquele local que a gente consegue ver toda a cidade, toda a cidade, não, toda a cidade Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual local a gente acha melhor, tá bom? Tá bom, pode ser Ó, vai ali no barco, que eu tive uma ideia, porque aqui no barco, talvez seja um bom esconderijo, né? É, realmente Mas parando pra pensar, eu não sei, porque olha isso, né? Qualquer pessoa ou qualquer coisa consegue ver a gente bem de longe Mas olha isso, tem isso daqui também, ó Aí a gente tá aí bem de boa, do nada a gente vê alguma coisa, a gente sai correndo, quer dizer, sai nadando com isso daqui, olha A gente pode deixar isso daqui bem aqui, ó, calma Aqui A gente tá aqui bem de boa, nossa, o que que aquilo tá vindo aqui? Vambora, corre, corre Ah, vai falar que não funciona muito bem É, funciona bem mesmo, mas... E se a gente não vê o que tá vindo? Ah, então seria bom um local talvez mais alto? Eu acho que sim Então vamos subir essa montanha e vamos ver o que a gente acha É que na montanha, eu não sei, eu não sei Deixa eu ver Parece que tá quase, não, na verdade tá ficando de tarde, né? É, mas eu não sei também se a montanha vai ser muito boa Por quê? É, é verdade Olha... Porque é muito grande É, mas a montanha é um local bem grande realmente, mas olha, de longe a gente consegue ver a cidade toda Ou seja, não vai ser alguma coisa que vai acontecer e a gente vai falar Ah, mas o que que tá acontecendo? É verdade Ou não, porque vai que a gente dorme É E aqui, ó, a gente não consegue ver mais nada da cidade, por exemplo, aqui Né? É, aqui já não vê mais nada, então... Acho que não é um lugar muito bom Mas a gente vai fazer o que, então? Calma, deixa eu ver Olha, a fazenda Se a gente escolher a fazenda, é mais fácil ir pra nossa casa Acho que é mais, né, melhor Então vamos fazer o seguinte Tem um local que a gente consegue ver toda a cidade E um local, como é que eu posso dizer, secreto Mas eu não sei também Eu tô pensando que não seria melhor a gente fazer o seguinte Proteger a nossa própria casa, talvez Pode ser uma boa ideia, né? É, mas vamos só dar uma olhada nesse lugar primeiro Tudo bem, ó, vamos pegar o carro É verdade Vamos fazer o seguinte, é bem aqui perto A gente só tem que descobrir uma coisa Onde tá as pessoas da cidade? Será que eles estão em algum local secreto? Ou será que eles foram pra uma outra cidade? O que que você acha? Acho que eles devem ter ido pra outra cidade Ah, será? Hum, é É porque todo mundo tá sabendo o que que vai acontecer aqui Parece que só eu que não tava sabendo, né? É Ah, tudo bem Vem aqui, ó Agora eu vou deixar você ver esse local aqui E ver o que que você acha É aqui, ó, ali embaixo ali, tá bom? Só você vir ali, ó Vai lá Eu vou te esperar aqui Por enquanto Eu quero saber onde tá as pessoas da cidade Será que realmente eles foram pra um outro local? Pra uma outra cidade? Ou eles estão em algum lugar? Deixa eu ver É, na cidade Não vejo nenhuma pessoa Não vou esperar meu irmão Nossa, eu não consigo sair daqui Calma Ah, consigo Vou esperar meu irmão Quero ver o que que ele acha desse novo lugar aqui E se ele vai querer ir pra um outro local Pra mim A gente ia pra nossa casa E protegia a nossa casa É Mas calma Deixa eu esperar ele aqui Porque acho que tem mais algum local O que que você achou? É um local bom? Eu não sei É muito pequeno Muito pequeno Hum Mas é um local muito bom Um local secreto, né? Dificilmente iriam encontrar a gente ali Dependendo do que que vai acontecer aqui É, mas seria muito difícil da gente sair Ah, eu sei um local que você vai falar Nossa, esse daí é muito bom Nossa Vem aqui Olha isso Quem que iria imaginar que a gente tava escondido Aqui Olha isso Pode falar Eu sou esperto Eu sou um gênio Eu diria Não tem nenhum local melhor do que esse daqui Não, né? Tem Tem locais melhores Ah Tá de brincadeira, né? Não Olha, vamos tentar subir aqui E por aqui Nossa, quero ver se eu consegui fazer Fazer isso Ah, beleza É tão fácil mesmo Nossa Eu nem sei Aqui, ó Tem esse lugar secreto Super, hiper, mega secreto Para a gente se esconder Hum Não Eu não sei Olha Eu não sei você Mas sinceramente Eu preferia Proteger a nossa casa Sabe por quê? Hum Eu também não sei Você não sabe Eu também não sei Mas acho melhor a gente proteger a nossa casa Porque, olha A gente já foi em vários lugares Na montanha Perto do lago No lago E a gente Eu não sei O que você acha? Vamos proteger a nossa casa Ou vamos tentar encontrar um local? Melhor a gente proteger a nossa casa Então vem Vem aqui, ó Vamos ver o que a gente vai poder fazer Olha Eu não sei se você percebeu Mas está quase anoitecendo Então vamos só esperar Para ver o que vai acontecer Quando chegar amanhã Vamos fazer o seguinte Vamos ficar esperando aqui A gente só não pode dormir muito, né? É Porque, né? Quando acontecer aí Então vamos fazer o seguinte Vamos ficar por aqui mesmo, ó E amanhã A gente vai fazer o seguinte Vamos proteger A nossa casa Nossa Deixa eu falar com o meu irmão Mas parece que está tudo bem aqui, ó Irmão Eu falei Não ia acontecer nada Eles estão lá fora Nossa Eles estão vindo para perto da casa Nossa Cuidado O que é isso? Calma Pega aqui, ó Isso daqui, ó E vê se você consegue fazer alguma coisa Você sabe quantos que tem aí? Eu fiquei sabendo que tem 10 mil 10 mil? Nossa Então eles estão por toda a cidade Você fez aquilo que eu falei? Nossa, funcionou Eles não estão se mexendo Mas será que se a gente chegar ali perto Vai acontecer alguma coisa Ou eles não estão se mexendo mesmo Por causa desse negócio aí que a gente fez? Acho que eles não estão se mexendo por causa disso Vamos ver se a gente vai conseguir proteger a nossa casa Vamos fazer o seguinte Talvez Vem aqui, vem aqui, ó Talvez seja alguma coisa só para a gente sair da casa Nossa A nossa casa estava desse jeito aqui Eu nem percebi Calma É, tem alguns deles que estão ali, ó Tá vendo? Vamos fazer o seguinte Se isso funcionou quando a gente passar perto Eles vão já cair no chão 3, 2, 1 Vem, irmão Vamos ver se está funcionando Se a gente conseguiu proteger Nossa, não sei Conseguimos Calma Nossa, funcionou Vamos, vem, vem, vem Vamos proteger a nossa casa Está funcionando Não, sai daqui Vocês não vão conseguir Levar a nossa casa embora Ou fazer o que vocês iam fazer Nossa, conseguimos proteger A nossa casa Calma Nossa, conseguimos, irmão Está tudo bem Mas realmente eu acho que tem mais de 10 mil Porque olha isso Tem muito mais chegando O que a gente vai fazer? Vem aqui Olha o tanto que tem ali Está vendo? Nossa, tem muitos Eu acho que tem algum local que eles aparecem Deixa eu ver se tem mais por aqui Nossa, tem muito mais ali também Nossa É, realmente são muitos Vamos fazer o seguinte Por enquanto Isso daqui que a gente fez funcionou E conseguimos proteger a nossa casa Mas a gente tem que fazer mais alguma coisa Porque pode ser que apareçam mais por aqui Eu não sei Vamos vir aqui E vamos tentar fazer alguma coisa Para se aparecer mais A gente conseguir proteger a nossa casa novamente Mas funcionou E a gente conseguiu É, como é que fala? Conseguiu Protejar a nossa casa É, conseguimos proteger a nossa casa Então, tudo bem Mas agora a gente tem que fazer alguma coisa Porque vai que aparece muito mais Então, tudo bem Então, tudo bem